Você vai se casar e já pensa na sua entrada com muita ansiedade, mesmo estando longe pra sua data? Seja muito bem-vindo ao canal da Sonhator Hipercaso. Eu sou o maestro Ivan Basílio, especialista em música para casamento há mais de 25 anos, realizando sonhos, tocando corações. É com muita satisfação que eu venho falar sobre o momento mais aguardado de uma cerimônia de casamento, com suas opções de músicas, além da tradicional marcha nupcial. Depois de ter ajudado a mais de 1.500 noivas a realizarem seus sonhos de forma memorável, você deve fazer ideia da quantidade de entrada de noivas que eu tive o privilégio de participar. E no vídeo de hoje, vou falar sobre um dos momentos mais impactantes de uma cerimônia. Momentos que normalmente geram ansiedade e apreensão ao noivo. E muita emoção a todos, familiares e amigos. Então, se você se interessou por esse assunto, já deixe seu like, pra eu saber que você esteve aqui assistindo. Inscreva-se aqui no canal, pra receber os novos vídeos antes de todo mundo. Aqui na descrição do vídeo, vou deixar meus contatos, site, as redes sociais. Caso você não me conheça, dê uma conferida lá. Entre no nosso grupo do Telegram. É onde nós atualizamos nossa audiência. Fique comigo até o final, pois no decorrer do vídeo eu tenho um presente pra te dar. Ela sonhou com este momento desde menina. O dia em que seu coração baterá forte, ela estará radiante, como uma princesa. Finalmente, preparada para afirmar o compromisso com seu amado. De que serão companheiros na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Como toda menina, como toda mulher, que pensa em se casar. Um dos momentos para o qual ela mais se prepara, é sua entrada no casamento. A noiva, como protagonista de sua vida e de seu casamento, quer que o momento de sua entrada seja triunfal. Ela pensa em um cabelo perfeito, uma maquiagem deslumbrante, sem falar no vestido que precisa se encaixar perfeitamente em seu corpo e encantar a todos, principalmente ao seu amor. O casal planeja o casamento e não quer deixar faltar nenhum detalhe. Tudo precisa estar impecável para o dia da cerimônia. É hora de pensar como será a entrada da noiva. Ela relembra aquele vestido dos seus sonhos, já realiza o penteado e prepara tudo para ser a mais bela. É preciso também que a noiva pense na música da sua entrada. Tradicionalmente, é usada a marcha nupcial, mas de fato, o momento da entrada é importantíssimo para a noiva. Ela precisa escolher algo que realmente traduza seus sentimentos e que emocione seus convidados. Além disso, o noivo também sentirá seu coração pulsar ao ver a sua noiva ir ao seu encontro. Primeiramente, você sabe o que é uma marcha quando falamos de música? Marcha é uma peça de música escrita originalmente para marchar, frequentemente executadas por bandas militares. A marcha nupcial é a marcha do casamento, ou seja, dá sentido para a caminhada em direção ao casamento. As marchas nupciais mais usadas e famosas foram criadas por dois alemães, curiosamente, com realidades um tanto diferentes. Uma foi criada por Richard Wagner e a outra por Felix Mendelssohn. Richard Wagner teve uma vida de desilusões amorosas, ao longo dela acumulou riquezas através da música, mas perdeu tudo. Já Mendelssohn nasceu em uma família rica e foi considerado menino prodígio, pois já tocava piano aos quatro anos. As duas marchas se tornaram famosas a partir do casamento da princesa Vitória, em 1858. A princesa escolheu para sua entrada no casamento a música criada por Richard Wagner, produzida inicialmente para a ópera Lohengrin. E a música criada por Felix Mendelssohn, que havia sido encomendada em 1842 pelo rei da Prússia para uma peça de Shakespeare, foi usada na saída da princesa da cerimônia de seu casamento. Por que as noivas entram no casamento com a marcha oficial? Muitos não sabem, mas a princesa Vitória foi a primeira noiva a usar vestido branco na cerimônia e também a primeira a casar por amor, ao invés de casar por imposição do rei ou da rádio. Devido a este marco, as noivas que sonhavam em ser princesa começaram a copiar a cerimônia de casamento da princesa Vitória, principalmente as músicas, que são um tanto imponentes, e o vestido branco. Sem dúvidas, a marcha nupcial é algo marcante no casamento, até os dias de hoje. E muitas vezes, a noiva idealiza seu momento de entrada com o toque da marcha nupcial. Sonha em entrar na igreja ao som daquele tananã. Mas também tem o desejo de inovar e fazer algo que tenha mais significado para a vida do casal. A opção, nesse caso, é ser criativa e misturar. A marcha nupcial pode ser tocada como a introdução para uma outra música escolhida pela noiva. Ela pode funcionar como um anúncio para a entrada da protagonista da cerimônia. Um maestro poderá ajudar a noiva a escolher o melhor formato para esta junção. Como músico profissional, ele poderá orientar e dar dicas de músicas que se encaixem perfeitamente com este momento. Atualmente, as noivas têm escolhido, por exemplo, a junção da marcha nupcial com Aleluia. Atualmente, as noivas têm escolhido. E a ferro do sudor do da entrada da noiva ser um tanto emocionante, é usar a marcha nupcial tocada com as cordas. A entrada da noiva tem que ser a marcha nupcial? Não. Existem diversas músicas que podem ser escolhidas para o momento da entrada da noiva e que darão o tom necessário para que a noiva realize sua entrada de forma especial e grandiosa. A música de entrada da noiva assim como as demais músicas do casamento, devem ser escolhidas de acordo com as preferências do casal. Nessa hora, o casal pode resgatar músicas que tenham uma memória afetiva para os dois. Na verdade, qualquer canção pode ser escolhida para a entrada da noiva, desde que ela tenha um significado todo especial para os noivos. Eu vou deixar nos cards e na descrição desse vídeo 25 surpreendentes entradas de noivas nas cerimônias de casamento. É um vídeo fantástico! Que outros tipos de músicas servem para a entrada da noiva? Para as cerimônias mais modernas, é possível ainda optar por músicas pop em versões suavizadas, o que torna a entrada da noiva cheia de personalidade. A noiva pode apostar na junção da marcha nupcial com uma música pop, All of Me, John Legend. A música é uma declaração de amor, onde quem se declara diz que ama tudo em seu pretendente. O resultado fica incrível! O resultado fica incrível! O resultado fica incrível! O resultado fica incrível! A música fala sobre o amor como solução para resolver todos os problemas. Esta música é sobre uma moça que se sente sortuda por estar apaixonada por seu melhor amigo. A música é sobre um homem que encontrou a garota perfeita. As músicas internacionais normalmente são as mais usadas pelas moedas. Porém, as músicas nacionais também podem dar um charme na entrada da língua. E certamente vai deixar todos emocionados com a mensagem. Exemplos de músicas nacionais para a entrada de noias. Como é grande meu amor por você, esse é um clássico da música brasileira. Para sonhar, Marcelo Genesim, a música fala de uma história de casal para sonhar. Desde a primeira vez que se viram até o casamento. De janeiro a janeiro, essa música é uma promessa de amor para o ano todo e para o resto da vida. O importante é que a noiva escolha uma música que ela realmente se identifique e que tenha o poder de falar por ela. Através da sua música de entrada, a noiva pode falar sobre quem ela é e seus sentimentos. A entrada da noiva é um dos momentos mais sonhados por ela e é incomparável. Em sua entrada, ela caminha em direção ao seu companheiro, onde ela está depositando toda a sua fé, com quem ela compartilhará toda a sua vida. A música que tocará nesse momento, jamais será esquecida pela noiva. Por isso, a música escolhida para a entrada da noiva, deve ser aquela que faça o coração tocar. E como você me assistiu até agora, eu quero te presentear com o nosso lindo e-book, A Ordem de Entrada na Cerimônia de Casamento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar, ok? Se você gostou desse vídeo e fez algum sentido, escreva aqui embaixo nos comentários, afinal sua opinião é muito importante para mim. Se esse vídeo ajudou você, pode ajudar também outras noivas. Compartilhe e envie lá nos seus grupos de WhatsApp, para que a informação chegue a todas. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço e fique com Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?